Fala galera, e o Internacional oficializou nesta sexta-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2022. Centroavante, Wesley Moraes. E além deles, quem pode ser ainda anunciado neste final de semana? Muitos colorados me questionam sobre Nikão. E nesta sexta-noite, jornalista Vene Casagrande trouxe uma informação que deixou muitos colorados preocupados nas redes sociais. Pode melar o acerto? Eu fui buscar maiores informações sobre isso. E torcedor colorado, fique atento aí ao que eu vou passar para vocês na sequência. Tudo, tudo, os detalhes agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Não te esquece, hein? Tá valendo a pena. Jogos pelos campeonatos europeus neste final de semana, além da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, o Colorado há pouco venceu a portuguesa pelo placar de 2x1, tá certo? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Como eu disse, o Internacional, nesta sexta-feira pela manhã, antes mesmo até da apresentação oficial do técnico Alexander Kacique Medina, ele oficializou a contratação do centroavante Wesley Moraes. Ele que foi emprestado pelo Aston Villa da Inglaterra, vai permanecer no Beira-Rio até dezembro de 2022. O próximo a ser anunciado seria o Nicão, mas a tendência mais forte deste momento é que Lisieiro seja oficializado, pois entre Inter e São Paulo já está tudo certo e o volante vai deixar o Tricolor Paulista e rumar ao Beira-Rio também por empréstimo até o final do ano. Mas os colorados que estão aqui me acompanhando neste conteúdo, eles querem saber mesmo é sobre Nicão. Pois, na noite desta sexta-feira, jornalista Vene Casagrande, um dos mais bem informados repórteres do país, ele trouxe no jornal o dia em que ele tem aí uma coluna de que a negociação por conta de um entrave financeiro entre Inter e Nicão poderia estar melando. E diante disso, bom, eu fui aí atrás de muitas informações, fui contatar aí as minhas fontes ligadas ao Internacional, também ligadas ao próprio jogador. O que que eu consegui descobrir? Bom, você torcedor colorado, fique tranquilo, entre Inter e Nicão, entre Inter e o jogador está tudo certo. Salários, luvas e também premiações futuras. Isso já está definido. Só que o empresário Paulo Pitombeira, e aí que está o detalhe, pois eu reitero tudo o que eu informei ontem para vocês aqui. E isso permanece de pé, como eu acabei de dizer. Entre Inter e Nicão está tudo certo. Mas o empresário Paulo Pitombeira, ele cresceu o olho, pois o que já havia sido acertado previamente, acabou com o Pitombeira pedindo um valor de comissão a mais do que o Inter costuma pagar nas negociações para empresários. O Inter, ele não abre mão de um teto, tá? E isso eu consegui descobrir sobre repassar comissões para agentes nas suas transações, que é de 5% sobre o valor aí que está sendo trabalhado. Só que Paulo Pitombeira, ele quer um valor a mais que 5%. E isso nesse momento, sexta-feira, 10h45 da noite, é o que está ainda travando o anúncio oficial do jogador por parte do Internacional. Não acredito, pelas informações que eu busquei, que este negócio, ele acabe virando uma grande novela. Ela, na verdade, já virou uma pequena novela, mas eu não acredito que acabe melando pelas informações que eu busquei. Pois, reitero aqui, mais uma vez, entre Inter e Nicão está tudo certo. O jogador gostou do projeto, tem vontade de jogar no Internacional, só que o seu empresário, Paulo Pitombeira, podemos dizer assim, uma expressão bem nossa, bem brasileira, abre aspas, cresceu o olho, fecha aspas. Então, esta é uma situação que ainda vai ser resolvida. Pode ser que ainda no final de semana a gente já tenha um desfecho positivo desta negociação, mas o torcedor colorado que está aí me acompanhando nesse momento, olha, fique tranquilo, eu ainda penso que este negócio será fechado e o Nicão vai jogar no Inter. Mas, claro, estou atento aí a todos os detalhes e qualquer novidade eu vou voltar aqui e trazer para vocês, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.